Oxe, olha, estou já aqui, olha aqui. Conseguiste? Olha, tens que esperar. Aí tem bué timing, os gás tem bué timer aqui. Calma, quando tu chegares não stressas. Agora vai aparecer um à frente. Vai, go, 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 go. Agora vai aparecer aqui o outro à frente, aqui. Go! Ah, fuck! Porque eu pensava que tinha que fazer um salto grande, estás a ver? Ok, mas diz-me o que é que há desse lado assim? Olha, ao menos és tu que fazes os parkours deste. Quatro golds e outro lever. Olha, pronto, anda. Se calhar a gente tem que meter o lever naquele teleport back. Está back? Olha, fixe. Agora então, qual é que falta? Está aqui dois levers. O que é que diz aqui? Diz aqui qualquer coisa. The lights will guide you on the right path. If they turn off, you went the wrong way. Jump off and reset below. Pois, mas isto não faz reset? Queres que eu veja a resetona? O que é que se está a passar? Espera aí, mete em game mode e parte aqui o bloco de reset e volta a metê-lo. Ok, espera aí, em game mode 1. E volta a metê-lo. Ok, espera aí, tem que ir buscar. Como é que isso se chama? Plate. Ah, fuck. É pressure plate, mas de pedra supostamente. Não. Espera aí, parte mesmo aqui esta pedra aqui. Isto tudo para ver o que é que está a abobrar esta pedra. Espera aí, isto não é bom. Espera aí, porque isto tem água. Espera aí, mete aqui um cubicle aqui à volta para a água não passar. Faz um quadrado aqui, exatamente. Exatamente, agora aqui. Exatamente. Agora tira aqui atrás desta aqui. Outro. Tira atrás desta e depois... Lá não tem nada, meu. Fazer reset, what the fuck? Oh my god, estes gajos. Não é possível, esta merda não comunica assim. Estes gajos são mágicos, meu. Só se é um script que está a falhar. Pois é. Mas é muito estranho o gajo estar... Estes gajos são boas mágicos? Supostamente. Se calhar... Se calhar a gente partia ali aquilo. Não estamos a conseguir fazer redet. Já temos as luzes todas ali. Já, já, já. Tipo, caga, não é? Tenta alguém, já. Olha, olha, olha. Já está, olha, já está, olha. Quais ver, olha? Estás dando? Espera aí, espera aí, espera aí. Já, agora vios não é que existia. O que é? Conseguimos! Help! Help! Hã? Help! Já, não. Não, estou a brincar. Não. Ok, agora tenho que pro game mode 2. Olha, espera aí. Isto será armadilha, espera aí. Calma, calma, calma. Não abres. Isto será armadilha um destes deve estar armadilhado. Oh fuck. Não está. Está? Já, nada deles. Nenhum deles está. Mas este tinha 2 horas cá dentro. Já. E pronto. E agora o que é que temos de fazer com isto? What? Nós temos agora 2 levers. Ah, para quê? Ah, já sei, já sei. É para a redstone supostamente. Não, não, não. É para aqui, para aqui. É? Já olha. Estou indo, estou indo. Oh! Então, eu tinha 3. Tinha 3 aqui. Tu tens 1 lever. Eu tenho 2 levers, Gil. Oh, mete aqui 1 lever. Ok, agora. Ah! Oh! Wow! Ok. Ah! Oh! Ah! Ah! Oh, tem aqui mais coisas. Somos todos exploradores, olha para isto. You must be fast. Oh! Para aí, para aí, nós parimos. Eu finalmente me dei of the damn island. Ah! Ah! Percebeste? Não. Nem eu. Dois. tem um pressure plate aí volta, volta, volta YOLO oh fuck ah, não isto é uma alta boa é morta isto deve ser tipo o Indiana Jones do Templo Perdido esta merda deve ter morrido aqui muitos aventureiros acho que temos que ser bem rápidos não fomos rápidos o suficiente aham vai cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, Ari Ari fuck, cai na água ah, fuck ok, vamos subir há aqui um gajo o que? o que? save the pilot what? não, let him burn me now não não let oh god, quick, I'm in mas o gajo, save um não save um nada, meu ele era o mal acho eu, eu não sei não estou a tentar a história isso são diamantes? ah, vou bater brilho olha, tem animação e tudo, olha aqui olha, eu vou ver refletir, queres ver? já, já vi olha, checkpoints vai, Ari se consegue fizeste o checkpoint para mim não fizeste também fiz, fiz ok e temos mais parkour acreditas, Ari? parkoureiro fogo, quem me dera a mim fazer um parkour não vai, 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 vai agora vou ser eu o bom caraca, a jogar isto não és tu, fogo não, não, não eu estava quase esta perda aí depois de tomar a boeta e não consigo ver nada aqui porquê? porque estamos tipo a nível de void já, estamos a 1 it's not very good pois não, pois não ok, estamos a subir isto agora and Ari, tu consegues estás atrás de mim? eu estou aqui a ver que isto estava sobre testa que esta cena aqui, mas estás atrás de mim, Ari? nope, estás no início mais ou menos mais ou menos no início eu quero de lado estás-mei que pá está-mei, não é? não é? está-se a perceber? e tem aqui lá fuck ai, eu não estou a ver um caralho aqui, meu pois, já tens que ir devagarinho calma steady steady ok ai, eu não acredito que caí na puta daiteia da aranha sério? tu és muito nabo XGD não, calma a sério calma ok pronto já consegui era mesmo isto que eu queria era? ainda estás preso aí? já, um bocadinho desculpa eu passo isto, meu eu estou a passar já estou quase no fim a sério? como é que estás? porque estou a ver o fim e estou, portanto em termos de distância lá estás preso de mim? de teleporta other players queres vir para aqui ou queres fazer o teu parque corte também? sim, sim teleporta teleporta yeee estás aqui? teleporta agora outra vez ok conseguimos wow ficou luz ok, isto não era bom? ou era? não, é só para iluminar a zena a zena a zena olha, tem aqui baldes de água ah, eu acho que era para ser ativados lá dentro para isto correr água tu onde estavas não estava a água pois não? não sei, não reparei estavas curto já, provavelmente era isso agora bem, aqui diz check all three chests before teleporting to main hub main hub make sure you have what you want wow yeah with the ore diamantes, mano yeah e diamantes tudo para mim, obviamente porque tu não queres ter nada certo yeah, mano deixa eu ver o que é que diz o almost there calma congratulations ok, bota encontramos o last of us tu estás pronto? é, bora bora, bora, bora bora, bora out what? onde é que estás? silver? estou aqui, meu tomei o outro não estou-te a ver set your spawn olha, vamos fazer o spawn oh, li ah, what? não! what? isto está cheio de armadilhas aqui, caralho olha para esta o que é que está teia aí? only put gold and diamond in the chest ok, uh mete só gold e diamantes ok ele está com talos já, ele está com talos bota, bota, bota peraí, peraí olha, olha, olha diz olha diz sou todo o meu peraí ah peraí não, tira 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 oh my god podemos levar para todo provavelmente oh my god peraí, agora vamos passar aqui isto vai ter alguma coisa I'm not your personal garbage but that can be mine what? ah, não, já sei tipo, porque eles nós estávamos a deitar ao lixo não é? aham tu deitaste ao lixo alguma coisa mas ele disse agora oh pronto, agora isso é meu a sério? ele disse para nós não podemos outras coisas porque as perdemos mas o que é que puseste, amém? a sério? o que foi? ah, onde é que a gente está, meu? onde é que estamos? onde é que a gente veio sair? what the fuck? ok pronto o que é que a gente tem que ver? o que é que a gente tem que ver? uma destas ilhas não, não, mas aquilo se calhar não era aquilo era assim aquilo está certo vamos fazer o mapa ao contrário vamos fazer o mapa ao contrário meu irmão, já agora this way first ah pois aí que era para meter os diamantes e o caraco ah, então é mesmo para irmos para aqui agora foi, não sei, irmão estás pronto? já bota ah, isto tem escadas aqui é, pois eu também me ia aí ao lomas oh, checkpoint hum, checkpoint ah, vai? não não errei logo ai, eu sou muito parkour ai, eu tenho parkour de coisa ao chiteiro eu estou a tentar ir pelo mais difícil tem parkour de strade há vários parkour, what the fuck? tudo eu acho que é uma construção de todos é o que é ai, está a me arder o ecrã oh, my fucking vou, vou aparentemente morri, Ari e tu? eu estou aqui também morrestes? não, e tu? não, eu também não eu também não eu não sou muito morrer aquela teia de aranha está-me a checkpoint já estás lá? what? vezes, olha eu aqui hum ok, mete, mete, mete checkpoint, pronto agora quando morres ressuscitas ali, I guess yeah, yeah fuck ai, isto me dá fora da série, lava-me wow wow que foi, mano? tu é conseguido oh my god já, tu admiras-te quando consegues, não é? olha, já consegui, está aqui olha aqui o chest era eu aqui olha para cima olha aqui o chest tem umas shears mas só tem a normalidade de 50 tá, já estão gastas shears o que é que será para usar para as shears? ah, como é que um gajo agora sai dali? de onde? isto tem que ir para inventory tem inventory é que é para ir é para aquele lado é para aqui, meu? não estás a ver como é que eu vou fazer isto agora? não sei a série é essa calma, calma eu consigo eu consigo eu percebo disto eu percebo disto o truque o truque é usar não é? exato e o o o o o Fernando exato vamos ver em reira isso o peidolas não é? o truque é usar o peidolas não sei, meu eu estou com é possível que eu tenha morrido estas escadas são mesmas escadas é que são mesmas escadas é, não é? também concordo também concordo com isso, Ari Ari, sabes com o que é que eu concordo? o que? com isso oh, não espera aí, será que isto é um salto daqueles que dá para fazer? o homem school não era para instar, pá não, foi isso aí, eu já troquei eu já estou no sítio certo não estás não tu acimei a coisa ok, o meu rato estava a lagar uma beca oh, oh, oh ok, pronto a sério então estava tipo pensei que ia cair e depois tipo fiz para não cair mas afinal não ia cair olha, já descobri como é que se passa já passei sério? yeah vai, tu checkpoint vou fazer go vai é por aí, olha, é por aí agora saltas para aquele tens é que saltar mesmo quando estiveres a cair estás a perceber? aham que assim bates no teto mas com yeah é, foi isso que eu disse e agora? what? what? carai, checkpoint tem ali algo aí em cima ah, é a cheira que eu tenho ah, já carai boa, Ari por que é que não partes isto? caso tenho a duro verdade, eu queria estar com medo com isso ok, mano calma, calma, calma ah olha que chica olha que chica olha para trás se calhar até podes fazer isso yeah, sou muito chiteiro xda faz um minuto que podes fazer isso não, também não era muito difícil passar aquilo não sei aqui eu passei logo ha 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 looks useful olha, está aqui uma cena a dizer looks useful vou carregar vou carregar não vou, mano clear the inventory removing one item ei, limpo teu inventário eu vou conseguir, eu vou conseguir será que consegue tem peças tem peças está bem, deixa ver se consegues estás a conseguir mesmo ok, bora olha, a cena é que não há aí nada então há aí uma alavanca que simplesmente diz looks useful e faz clear no nosso inventário e não é mais nada? não é mais nada não sei meu será que isto desbloqueia aquela aquela torre? ah, provável bora ver, bora ver só é uma naquela mas como é que ia desbloquear? e como é que a gente devia vá aqui se quer? temos que porque isto está aberto neste caminho não sei que ah, se calhar era para irmos se calhar a gente fez isto ao contrário pois é isso, é isso nós já estamos a fazer isto tudo ao contrário a cena é será que já acabamos o mapa? e não sabemos agora a cena é uma pessoa normal vinha a esta parte e depois tinha que voltar tudo atrás porque aquilo não tem nenhum botão para voltar ao início tem que fazer o parkour tudo outra vez ao contrário parece-me ser um bocadinho cocó isso estás a perceber? já aí, vamos a voar até lá se que isto não vai dar mas eu acho que não é para fazer ao contrário pois, já nem acho que dá sequer e pronto é por isto que eu e a área não fazemos mapas de aventura pois realmente porque eles não dizem um caralho é um caralho que a gente não vê porque somos uns naves de caralho até isto é que este mapa é excelente mas e há um mapa para cá se está fixe até deixa eu ver o que é que havia aqui então dá-me TV ora bem, a torre continua bastante fechada portanto quer dizer, bastante despechada? não, está aberta porque eu arrebentei a porta não é? se calhar as outras ilhas agora não vimos aquela ilha ali ao fundo nem ah, espera aí a gente ah, ok, não e aquilo reseitou-nos o inventário eu pensei que os levers eram para usar ali naquela cena bem, falta aquela cena do navio portanto vamos já àquela ilha ali ao fundo porque pode ser que já, exato pois é, já faltem-nos redstone onde é que nós acabamos lá? não acabamos nada oh lá então mas estás-te a passar ou isso ou a ou a ou a os levers já, nós fazemos isto tudo ao contrário provavelmente nós somos um bocado altários às vezes às vezes e agora fazia tudo parte do mapa tipo, do criador do mapa fazer com que as pessoas ficassem bem de facto e tipo uma malta tipo, não sabe o que é que se passa e o que é que se está a passar não é? e depois no final tu recebeses um book a dizer haha após-te durante este tempo todo estiveste bem confuso com o que fazer e com o que não fazer pois ah, e nestes vídeos é só comandos a dizer que tens que fazer isto e aquilo e que nós somos bem altários mas